O que é esse vídeo mais? E hoje galera, vou tá fazendo um vídeo aqui de Fortnite Primeiramente, deixa like e se inscreve aqui para todo mundo e compartilha, beleza galera? O vídeo de hoje são de 5 dicas fundamentais para vencer uma partida, beleza? Bora então, primeira dica Pera aí galera, vou ver aqui as dicas fundamentais e já volto Então bora lá, primeira dica Comece, escolhe um local certo, um local de aterrissar de seu galera Essa é uma dica fundamental, óbvio Você tem que saber em qual local você vai cair, entendeu? Por isso tem um local bom para poder vencer Bora para a segunda dica A segunda dica é Fique abaixado e use armadilha Galera, essa dica é bem fundamental para os iniciantes né? Você tem que ficar abaixado, óbvio, para não levar tiro Se o cara tá atirando em você em cima, você abaixa E tente colocar armadilhas em casa galera Essa dica é bem fundamental Porque tem muita gente que não percebe essa armadilha E passa direto e morre, beleza? Bora para a terceira dica Terceira dica é galera Jogue com fones Óbvio né? Você tem que jogar com fones né galera? Para poder ouvir passos e essas coisas O fone ajuda a você escutar melhor Os sons dos passos dos jogadores Que estão tentando te matar, entendeu? Então, essa é uma dica bem importante né galera? Para pontealizar as suas possibilidades De informações, beleza? Então, bora lá para a quarta dica Então galera, a quarta dica É escolha cuidadosamente as suas batalhas Essa dica é bem importante, sabe o que galera? Você tem que estar confiante Que você vai matar o cara Em um tiroteio Que você vai matar o oponente rapidamente ou não Depende dos seus índices também galera Então, essa quarta dica é bem importante Sabe o que? Você tem que estar confiante Que você vai nessa batalha lutar e vencer Beleza? Bora para a última e quinta dica A quinta dica é galera Evita de deixar as portas abertas Beleza galera? As portas abertas As portas abertas Significa que tem gente galera Então, evita de deixar as portas abertas Tenta deixar elas fechadas Porque fechadas ninguém vai perceber E tenta colocar madeira nessas portas Nessas casas que vocês vão deixar As portas abertas Não, fechadas Beleza galera? Essas foram as 5 dicas fundamentais Para como vencer uma partida Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva aqui no canal Compartilha para todo mundo E lembrando Vai na descrição do meu vídeo aqui galera Do meu vídeo não Do meu canal Tá o link lá da Twitch Eu faço live todo dia lá de fortidade Pelo menos 4 horas Beleza? 4 horas por dia Não 4 horas da tarde Beleza? Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau 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 Tchau